Eu estou no Alfa Shopping, que está com um novo horário de atendimento de segunda a sábado, das 10 às 20 horas. No Alfa Shopping você encontra todos os serviços e lojas que precisa. Artigos femininos, masculinos e infantis, artigos de esporte, lojas de produtos naturais, tabacaria, lojas de presentes e decoração, perfumaria, brinquedos, concertos de roupas e muito mais. Além dos serviços de correio, polícia federal e uma praça de alimentação para todos os gostos. E lembrando que o Alfa Shopping está cumprindo todas as normas de segurança para você se sentir seguro na retomada das atividades. O Alfa Shopping fica na Alameda Rio Negro, número 1033.